Eu quero sentir na pele a beleza do Brasil. Caju pra meu banho ficar perfeito. E aquele que é tipo uma brisa do mar. O meu xodó mareou. Nada é como uma praia brasileira, hein? E onde será que anda minha queridinha? Romã, achei você. Hum, dá até vontade de comer. Mas é de passar. Olha, tem licuri e bacuri. Fantásticas. Isso sim é um olhar gringo apaixonado por esse Brasil sensorial como você nunca viu. L'Occitane Brasil. Brasilidade efervescente com o toque francês. Oh, 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 oh.